Aqui em Segipe a greve dos caminhoneiros já está no sétimo dia Segundo a Polícia Rodoviária Federal, seis pontos foram bloqueados em rodovias que cortam o estado 99% dos postos de Aracaju chegaram a ficar quase 24 horas sem combustível Até o final da tarde do último domingo, quando nove caminhões tanques distribuíram álcool, diesel e gasolina entre postos do estado Órgãos públicos decretaram o ponto facultativo nesta segunda-feira e essa ação se estendeu para a rede de ensino 160 mil alunos ficaram sem aula na rede estadual A Universidade Federal de Segipe e também o Instituto Federal do Estado decretaram o cancelamento das aulas A gente ainda traz as informações da Central de Abastecimento de Aracaju Que informou que devido a essa situação, 80% das entregas de frutas e hortaliças foram comprometidas Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil em Rede